Subiu para 9 o número de mortos por causa da forte chuva em Minas Gerais. 91 cidades decretaram situação de emergência e mais de 5 mil pessoas estão desalojadas ou desabrigadas. E na Grande BH, a previsão de novos temporais nos próximos dias ainda preocupa autoridades e moradores. A chuva forte que caiu no município de Dionísio hoje pela manhã no Vale do Rio Doce deixou a estrada alagada. Este ônibus ficou ilhado. É galera, e a água está aumentando. Na cidade de Pavão, a rodovia MG 105 está parcialmente interditada após a pista ser levada pela enxurrada. Tome cuidado porque há um grande risco de rompimento. Moradores de São Domingos do Prata também registraram a inundação que tomou conta da cidade no fim de semana. Uma casa desabou e oito famílias foram levadas para abrigos. Em Governador Valadares, no leste de Minas, um homem de 48 anos morreu enquanto dormia, atingido por um muro de arrimo que desabou sobre a casa dele. Em Belo Horizonte, a Defesa Civil emitiu alerta para um grande volume de chuva. A previsão é de 200 milímetros até quinta-feira. Aqui no Centro de Operações da Prefeitura foi montada uma força-tarefa para monitorar a cidade. O esquema emergencial de prevenção envolve 75 agentes de vários órgãos e corporações, entre eles Defesa Civil, Guarda Municipal e Corpo de Bombeiros. O monitoramento é feito 24 horas por dia. Os mapas do Serviço de Meteorologia mostram a quantidade de chuva em cada região da capital mineira. 3.200 câmeras espalhadas pela cidade também ajudam no controle das ocorrências. Quando a previsão de temporais é confirmada, as vias com risco de grandes inundações são bloqueadas com antecedência. Você pensa que nada de uma vez, não dá tempo de fazer nada, só de correr. O Ellington é motoboy e evita algumas regiões de BH quando chove forte. É o caso da Avenida Bernardo Vasconcelos, onde motoristas foram levados junto com os veículos no começo deste mês. Não tem como parar, né? A gente evita esse lugar assim, mas quando a chuva cai de repente tem que parar, né? Alaga do nada. Os comerciantes da região ainda se recuperam das perdas do último alagamento. A sapataria do Geraldo foi uma das lojas mais atingidas. Não bastasse o prejuízo, os clientes passaram a evitar o local. Não sei nem por onde começar, porque não tem dinheiro, estou descapitalizado. Ainda perdi tudo ainda. E a situação é essa aí que você está vendo aí. O sujeito até acontecer de novo, né? Em Sabará, na região metropolitana, idosos que vivem nesta casa de repouso estão apreensivos com a possibilidade de mais chuva. Há uma semana, eles passaram por um grande susto com a inundação que atingiu o local. Tivemos muitas perdas, aflição demais, foram momentos de muita aflição. Moradores da cidade histórica estão preocupados também com os deslizamentos de terra e quedas de encostas. Esta rua foi totalmente tomada pela lama. Muito triste, infelizmente, aqui dá vontade de ter que ir embora daqui. Aqui.